Bem-vindas! 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 Doce, doce, doce Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Escolhe da boca Feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é mel Escolhe da boca Feito doce Pedaço do céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pedaço do céu